Bom, olha lá, 1, 315, pronto, 316, 317, 310, de novo, mais uma virada, olha aí, como é que você vai anotar o tomamento disso aqui? Como que ele tomba? Cadê o tomamento? Tá escrito em branco, cadê? Olha o tomamento do foralho, olha aqui, olha aqui, olha aqui, o jeito certo. Parabéns! Mostra a pilha, isso aqui vamos ter que tirar, vamos ter que tirar aí sim. Vamos ver como é que monta a urna então? Como é que faz pra montar então? Só um segundo, imagina que essa câmera é sua cabeça, olha aqui, é sua cabeça, ó, bem em cima, tá aí? É grego não, tá? Ó, posição certa, ó, posição, ó, posição correta pra embalar a urna, tá vendo? A urna, tá vendo? Composição, agora olha, vê se tá igual, não, xinga não, não pode xingar lá, ali, ó, vê se tá igual, vê lá, olha lá, não tá igual, né? Tá diferente, né? Agora você vai fazer o seguinte, ó, esse fio aqui, ó, fio de cima aí, que eu posso fazer isso, né? Olha, olha, se tiver aqui, ó, se você, é o contrário aqui, ó, é assim, ó, olha o desenho. Aqui, ó, um fio, fio. É porque no treinamento foi falado que o tombamento tem que aparecer na lateral, ó, o tombamento não é esses números aqui, tá vendo? Não é esses números, não xinga, esses números aqui é pra digitar depois o título, o número do eleitor lá, o feriador, o Feliz. Agora vê, vê se tá igual, vê se tá igual, vê se tá igual, vê se tá igual, aqui, vê se tá igualzinho, vê. Tá, ó lá, ó, tá parecido, né? Não xinga, é o bicho, tá a boca suja. Aqui, ó, o que tá parecendo aí? Sabe por quê? Agora explica pra você, sabe por quê que eu faço esse reino? Se eu tutorial, vamos guardar a urna, ó, porque quando você for pegar uma urna igual essa aqui, ó, que tá debaixo da pilha, você consegue ver o tombamento. Olha o tombamento lá, ó. Ah, lá! Dá pra ver o tombamento. Dá o tombamento. Dá um botão ali. Entendeu? Viu!